A CIDADE NO BRASIL De todos os abraços, o que eu nunca esqueci Você foi, dos amores que eu tive O mais complicado e o mais simples pra mim Você foi, o melhor dos meus ferros A mais estranha história que alguém descreveu E é por essas e outras que a minha saudade Faz lembrar de toda outra vez Você foi, a mentira sincera Brincadeira na série Que me aconteceu Você foi, o caso mais antigo E o amor mais amigo Que me apareceu As lembranças que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gostou de ter Sou assim Sinto o próximo em parte de mim Outra vez Esqueci De tentar te esquecer Resolvi De querer por querer Perder Sim De lembrar Quantas vezes Eu tenho a bondade Sem nada perder Você foi Você foi Toda felicidade Você foi A maldade Que só me fez bem Você foi O melhor dos meus planos E o melhor dos enganos Que eu pude fazer Da lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gostou de ter Sou assim Sinto o posse bem perto de mim Outra vez Você é o meu amor Eu lembro Você é o meu amor Você é o meu amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.